Depois de uma manhã nublada, o sol predominou hoje de tarde e fez calor aqui na região metropolitana. Julio Serafim, esse tempo ensolarado está garantido no fim de semana? Boa noite. Boa noite, Rafael. Olha, não só garantido para o sábado e domingo, como também para o início da semana. Veja nos mapas. Amanhã o dia vai ser seco e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. A umidade do ar vai continuar baixa. Chega aos 23% em algumas regiões. A temperatura diminui no estado. A mínima fica abaixo dos 10 graus em alguns municípios. Na região metropolitana, mínima de 13 em Canoas. Máxima de 27 graus em Alvorada. Em Porto Alegre, o sábado vai ser com sol. No domingo, dia seco e ensolarado em todo o território gaúcho. O sol predomina no estado até terça-feira. Até lá, uma frente fria pode provocar chuva entre quarta e quinta-feira. Rafael? Pelo menos não chove no final de semana, né? Não chove. Praia é garantida. Então tá certo. Obrigado, Julio. Até semana que vem. Até semana que vem. A seguir, Justiça autoriza a retomada da construção do presídio de Canoas. A seguir, Justiça autoriza a retomada da construção do presídio de Canoas.